de volta com o seu agora o programa da comunidade medir 38 minutos e a gente já entra nesse bloco mostrando uma denúncia aqui na tela de um acidente de ônibus que aconteceu hoje no início da manhã e até agora o transporte não foi tirado de lá está atrapalhando a circulação das pessoas você tá vendo aí na tela isso é o momento do acidente ou daniele isso é o momento do acidente olha olha aí olha aí grava uma fortíssima essa imagem certo isso foi o momento que aconteceu o acidente aconteceu no cruzamento da rua visconde com a rua rio branco não é isso isso são duas ruas aí que se intercruzam né rua barão do rio branco com a rua visconde você está vendo na imagem o momento do acidente e a informação que a gente recebe do telespectador a da tv em tempo é de que o ônibus continua no local atrapalhando a circulação de veículos então olha tá vendo aí na imagem o ônibus parado no local o acidente aconteceu às 8 e 30 8 e meia da manhã de hoje e até agora nada né a gente viu inclusive equipes da manaus trans no local é fazendo toda a perícia é do acidente mas por que que o ônibus ainda está ali né porque que o ônibus ainda está no local né esse é o momento do acidente tá que você tá vendo aí a informação que a gente tem é qual Dani já tem alguma informação da empresa não tem nenhuma informação da empresa de transporte coletivo sobre o motivo do ônibus não ter sido retirado do local não é já era para ter sido tirado um ônibus não pode ficar atrapalhando a a faixa né duas faixas né desde as 8 e 30 da manhã agora já são meio dia e 40 e nada né enquanto isso o direito de ir e vir de muitas pessoas que precisam passar por essa área do parque das laranjeiras né detido aí né inibido é tem informação do estado de saúde do pessoal da motocicleta não temos também tá não temos ainda informação mas pela pancada não deu para escapar não tá ou tá muito grave ou se foi né porque ó pancada tá com o ônibus da forma como foi frontal olha o ônibus e entrar né ia fazer a conversão parece que a direita olha só muita imprudência não sei de quem aí porque a imagem tá fechada da câmera não dá para saber se o ônibus já tinha avisado não dá para saber se a moto arriscou isso é a perícia agora o que não dá para acontecer é a perícia ainda não ter tirado o transporte coletivo do local tá essa imagem a gente recebeu agora de telespectadores tá pelo whatsapp e a mesma coisa você aí de casa pode fazer mandar a sua denúncia para o 993 2766 49 daquilo que está acontecendo na sua área no seu bairro algum problema tá incomodando tá trazendo transtorno entre em contato com a gente nós vamos mostrar aqui e vamos trazer uma solução para você já estamos cobrando já estamos cobrando tanto da empresa de transporte coletivo quanto da dos órgãos que fazem a perícia para retirar esse transporte do local não dá para ficar ali e agora a gente fala de coisa boa a nossa tv tv em tempo está investindo para melhorar ainda mais o sinal aí na sua casa então se você conhece alguém que está com aquele probleminha para sintonizar a tv dá uma olhadinha nesse vídeo a tv em tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão durante esse período se sua tv digital fica sem o sinal da tv em tempo sbt amazonas sintonize novamente na opção de configurações o setup do controle remoto da sua tv na opção sintonia ou busca de canais pesquisa automática só leva dois minutinhos pronto é só isso o sinal da sua tv está de volta e vem tempo sbt amazonas programação para toda a família viu como é super fácil sintonizar então ajude o seu vizinho a sua tia sua mãe e traga toda a família para ficar ligadinha na tela da tv em tempo sbt amazonas é o que a gente quer a sua companhia e minha gente eu quero me despedir de vocês aproveitar abrir o meu instagram que eu pedi no início do programa para vocês mandarem mensagens para o meu instagram que eu iria trazer aqui ao vivo tenho aqui a mabe santos mandando um alôzinho para a gente a patrícia ferreira dizendo que eu sou muito engraçado no final quando tem alguma piada aqui ou patrícia um beijo para você patiane macedo também conectada jardel baixos meu amigo bom salve para você está na casa da tia não é mano obrigado aí pela audiência por ter mandado a foto vou publicar e uri andrade que onis cavalcante lei naiara artemisa e lógico júnior gilmar que não perde não perde a nossa programação vem aqui comigo leão tem um pedido aqui que acaba de chegar para a gente pelo whatsapp bom dia gostaria de pedir uma ajuda perdi todos os documentos do meu esposo em uma mochila agradeço se anunciar o nome dele é e o defunso do nascimento costa júnior todos os documentos estavam dentro dessa mochila se você sabe onde está se você achou a mochila do seu e o defunso contato aqui embaixo 991980530 vou repetir 991980530 falar com a cristina para achar os documentos do seu e o defunso dá um trabalho danado né gente tirar documento então olha se você tiver achado a mochila dele faça essa esse favor essa gentileza de devolver muito obrigado pelo carinho da sua audiência você que me acompanhou durante toda essa semana a gente volta a se encontrar na segunda-feira e agora tem um presente para você ela ss socorro sampaio na tela da tv em tempo o